Você já imaginou viajar o país inteiro? Pois é, muita gente fica sonhando com isso, né? Hoje a gente vai te mostrar a história da Ananda. Ela que junto com o marido, William, já conheceu boa parte desse Brasilzão, viu? E sabe de que forma? Vendendo a arte que eles mesmos produzem. Quem conta essa história pra gente é o nosso amigo Leandro Elias. Oi Tati, oi pessoal da Casa é Sua. Hoje eu tô aqui pra contar uma história super legal pra vocês. A história da Ananda. Ela é nômade e viaja o Brasil inteiro mostrando a sua arte. Então, confere aí. Agora eu tô aqui com a Ananda e ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Ananda, como começou essa sua jornada? Então, eu tava estudando, fazia faculdade. E eu comecei a perceber, tipo assim, que eu precisava fazer algum trabalho próprio meu, né? E eu sempre viajava bastante com o pessoal do curso e tal. Eu fazia educação física em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a fazer artesanato e quando eu viajava pra mim manter, né? Nas viagens do curso e até na própria cidade lá mesmo, eu já vendia umas pulseirinhas, uns colares. E aí quando eu saí de férias uma vez, não voltei mais. Pronto, foi isso. Que bacana, Ananda. E conta pra gente sobre a Kombi. Como surgiu a Kombi nesse caminho aí de vocês? A Kombi foi um processo, né? Ele tava viajando, já tinha um tempo. Aí eu conheci o meu esposo, né? A gente viajou um tempo aí pra se conhecer. Aí depois a gente casou, né? Se juntamos. E a gente comprou um carro. E foi uma evolução, né? A gente teve um carro bem simples no início. Era um chevette vermelho, assim, daqueles modelos júnior. Compramos no Mato Grosso, lá em Chapada dos... Como é que é? Chapada dos Guimarães. E aí a gente desceu com esse carro até o sul. Eu tava grávida do meu primeiro filho. Aí chegou no sul, perdemos o carro. Aí a gente ficou, né? Agora. Agora a gente faz outro carro. Aí trabalhamos, compramos outro carro. Usamos como moeda de troca pra... Compramos um chevette tubarão. Aí a gente usou como moeda de troca pra pegar um chevette Marajó, que é um pouco maior, já que a gente tinha acabado de ter um filho e tal, né? E a gente saiu com esse carro. A gente conheceu... Saímos do sul, viemos até aqui, né? Daqui a gente trabalhou aqui, conheceu bonito, conheceu vários lugares, Miranda, foi nas aldeias. E foi uma viagem super bacana, né? Deu pra aproveitar bem. E a gente depois foi pra Santa Catarina. Chegando lá a gente comprou outro carro. Pra chegar na Kombi, foi uma escadinha, né? Foi um processo. E a gente comprou um carro um pouco melhor, que é um chevette LSE 1.6, marrom. E a gente trabalhou com ele bastante, foi até o Nordeste, viajou muito com ele, fez Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. Nossa, aí descendo, né? Até todos os estados, até chegar em São Paulo, de novo. Que lá a gente achou. Ela é em Iguape. Legal. No meu próximo. Ó, se você é de Tereza Lagos, você já deve ter visto essa Kombi aí em algum lugar. Eles estão uma temporada por aqui. E, Ananda, conta pra gente sobre essas experiências de passar por tantos lugares. Como é viver tudo isso, conhecer grande parte do nosso país? Eu acho que é maravilhoso, né? É muito maravilhoso você poder viajar, conhecer cada cidadezinha, conhecer os rios, as cachoeiras. Um pouquinho de cada estado que você conheça, nem que seja de duas, três, quatro cidades, já é alguma coisa que deixa a gente muito mais feliz pra fazer mais artesanato, pra continuar viajando, né? E agora com a Kombi, que a gente tá aí quase três anos com a Kombi, dois anos e pouco, a gente deu pra evoluir um pouquinho mais, sabe? Deu, graças a Deus, essa Kombi aí, a nossa casinha. Futuramente vai virar um motorhome. Bacana, que legal. Ó, e a Ananda mostrou um pouquinho aqui do que tem aqui atrás. Vocês vão ver aí nas imagens, mas isso é apenas um pouquinho do que eles produzem. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né, Ananda? Tem muito mais. Tem bastante. Quando tá na praia, a gente arma duas bancas dessas, assim. Aí bota bastante trabalho, né? Bastante variedade de matéria de cada região do Brasil. As pedras, elas têm lugares que elas são típicas, né? Tipo a ametista, ela é do sul. Aí tem pedra que é da chapada, da diamantina, que é na Bahia, lençóis. Tem pedra que é de Goiás, tem pedra que é de Minas. E a gente vai, né, coletando aí a matéria e fazendo as artes. Que bacana. Ó, se você ainda não conhece o trabalho da Ananda, ela ainda tá há alguns dias aí na cidade. Procura pela Kombi Churumela aí no Instagram, aí pelos pontos da cidade, pra você poder conhecer melhor esse trabalho. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.